Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um programa Planeta Laura E olha onde eu estou, nessa loja que eu amo muito Pra quem não conhece essa loja Rosa Choque Ela vende bijuterias e maquiagem Pra quem me conhece, sabe que eu amo me maquiar, né? E essa loja é perfeita pra você comprar Então, ó, vamos conferir todas as novidades? E agora eu estou aqui com a Letícia Uma das meninas que trabalham aqui na loja Rosa Choque E ela vai mostrar algumas tendências Primavera, verão 2020 Está tudo muito lindo Agora nesse verão 2020 Vai usar muitas argolas de resina Bem colorido Os arcos bem coloridos também Prendedores de cabelo Esses colarezinhos que a pessoa pode entrar no mar Que ela também está usando um Olha aqui gente, já veio Conchinha Conchinha Neon vai vir com tudo nesse verão É tudo tendência ao bem colorido As esquentes também, que as meninas adoram Vão vir com tudo nesse verão Eu já estou aqui, ó Com a minha pulseirinha neon Laranja neon E o meu cordãozinho E aí, gostaram? Já venha adquirir o seu Pro verão 2020, hein? E aí E aí Tchau, tchau E agora eu estou aqui com a Jéssica Que também trabalha aqui na loja Rosa Choque E ela também vai mostrar algumas novidades Agora sobre as makes Tia, mostra pro pessoal as novidades Então, nesse verão a gente pode abusar do brilho e das cores Cores mais vivas como laranja, rosa pink A gente pode abusar dos blushs, né? Pra ficar com aquele aspecto coradinho do verão Sombras também cintilantes Quem não gosta tanto do brilho pode usar a sombra cintilante Fixador pra gente não perder a make, né? Pra ficar com a maquiagem intacta E o lip tint, que é o batom mais naturalzinho Que a gente fica com aquele aspecto natural Só uma corzinha mesmo nos lábios Bem praiano, né? E aqui também vende alguns produtos para tratar a pele Só não trata de passar maquiagem todo dia Mas sim hidratar a pele antes de passar, né tia? Mostra pro pessoal também Que você colocou aqui outros também Sim, os cuidados pré e pós a maquiagem, né? Esse produtinho que é pré É um sabonete Que a gente pode utilizar com essa esponjinha elétrica E as máscaras pra gente hidratar a pele Cuidar mesmo no verão a gente tem que cuidar E aí, já estão gostando? Entramos nos comerciais E já, já estamos de volta com o programa Planeta Laura Seu filho faz cursinho de inglês ou faz FISC? Com método próprio, dinâmico e eficiente Aqui seu filho aprende de verdade Com inglês e espanhol Para alunos a partir de 4 anos de idade E o aprendizado não fica só na escola, não Com o Cyber FISC você continua estudando até quando não está aqui Está esperando o que pra estudar com a gente? Inglês e espanhol é FISC Olha onde eu estou Nessa loja que tem cada roupa mais linda do que a outra Algodão doce E eu vou mostrar tudinho pra vocês As novidades que chegaram aqui na loja Então acompanhe tudo aí, hein? E aí 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 E agora eu estou aqui com a tia Karine Dona da loja Algodão Doce E ela vai mostrar algumas opções De roupas pro Natal E pro Ano Novo Que bom Primeiro quero te agradecer pelo programa Parabenizar pelo programa Por estar aqui conosco Vamos falar sobre Natal Fim de ano 2020 Vamos ver opções de vestido, de festas? Olha, eu separei aqui Um vestido vermelho Que são pras festas de fim de ano Todo bordado Pra aquela festa arrumada Um laçarote bem bonito A gente colocou aqui também Uma opção de sapato no vermelho Que poderia ser dourado Poderia ser uma outra cor também Então a opção do vestido todo No tom de vermelho Um vermelho bem cereja, né? Bem bonito Para o Natal Uma sugestão de Natal Porque as pessoas gostam do vermelho pro Natal Como a gente pode usar verde Outras cores Mas o vermelho tem o seu encanto Colocamos aqui também Uma opção de vestido Para o ano novo Ou para as festas de fim de ano A opção do amarelo Um vestido todo bordado Com pérola Com strass Com um barrado Todo em floral Com strass Aqui também eu coloquei um sapatinho No dourado Que poderia ser um amarelo Poderia ser um off Também pra poder encantar Suas festas De fim de ano E agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho do look da Liz Gente, olha que look lindo É todo da loja Algodão doce Liz, dá uma voltinha pro pessoal E agora Tia Karine Ela vai mostrar pra vocês Cada detalhe que tem Nesse look maravilhoso Esse vestido É um vestido de festa Justamente com a intenção Das festas de formaturas Para poder fazer os aniversários Escolas É da Luluzinha Bordado com essa aplicação Que tira pra poder lavar Olha a cintura Olha o barrado com a Luluzinha Vira as costas, Liz Todo em telinha A telinha Toda transparência Que dá um charme Nessas pérolas A cintura Com esse laço De princesa É um vestido Laurinha Bem rodadinho Bem princesinha Que vai ficar lindo Com certeza Nas festas De fim de ano Sim E esse detalhe Nas costas Não fica vulgar Fica muito clássico Né, tia Muito chique E é isso E aí Vocês gostaram Do look da Liz? E agora Eu estou aqui Na loja Liz Story Extensão da loja O Gudon Doce Essa loja Vende looks Para as mulheres Maiores de 18 anos E aqui nós temos A Yasmin Que está com esse look Maravilhoso Daqui da loja E Yasmin Está vestindo Um conjunto Lindíssimo Detalhe do óculos Do brinco Que são os acessórios É um crop De uma saia Em camadas Nesse som cítrico A cara do verão Essa rasteirinha Nude Um luxo Lindíssima Dá uma voltinha E aí E aí, gostaram Do programa de hoje Lembrando que domingo tem mais E não se esqueça, comenta bastante Nas nossas redes sociais Um super beijo E até o próximo programa, hein? Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus